Agora eu quero mostrar a você um pouquinho do sufoco dos torcedores do Fluminense, né? Domingo que vem tem jogo decisivo. O pessoal, olha, passou a madrugada na rua, lá em Laranjeiras, em frente à sede do clube. Aqui hoje de manhã começou, né? A venda dos ingressos para o último jogo do time. O pessoal levou cadeira de praia para dormir. Vamos ver como é que está a fila agora de manhã. Estamos ao vivo com a repórter Karen Duarte, que tem as informações para a gente. Como é que está aí, Karen? Muita gente, né? Muita gente. Filas enormes, Ana Paula. Não só aqui nas Laranjeiras, como nos todos os seis postos de venda no Rio e em Niterói. Muita gente. A espera é longa. Aqui são apenas dois guichês do lado de fora e um do lado de dentro para os sócios. Portanto, muita espera. A gente tem informação de que o setor leste superior, por enquanto, é o único esgotado. Lembrando que cada torcedor pode comprar duas inteiras e uma meia. Apenas R$ 60 custa os setores norte e sul, R$ 80 os setores superiores e R$ 150 os setores inferiores. Lembrando que o trânsito, Ana Paula, aqui em volta está bastante confuso. É bom as pessoas evitarem passar por aqui, inclusive...